Olá, eu sou Javas Fontenelle e esse é o programa do site Gente de Sucesso VIP. Roda a vinheta! Muito bom estar aqui com vocês, apresentando as notícias do nosso site. Acesse lá, é www.gentedesucessovip.com.br Ah, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o nosso vídeo para o YouTube e indicá-lo também para as outras pessoas. Clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos às notícias. Anitta apresentou ontem, dia 23, o seu mais novo sucesso, Me Gusta, no programa do Jimmy Fallon, fazendo com que seus fãs e admiradores ficassem ainda mais honrados com sua conquista a cada dia pelo mundo. Anitta simplesmente apresentou pela primeira vez seu novo sucesso no programa americano. Sua performance incluía bailarinas e paisagens do Rio de Janeiro. Me Gusta está presente no próximo álbum da artista Girl from Rio. Conheça a história de inspiração de Maicon Rocha de Avilar, de entregador de panfletes a empresário. Mudou-se de cidade com a esposa, tentou vender roupas e não se achou nesse ramo. Voltaram para a sua cidade de Natal, Santa Vitória do Palmar, onde voltou a ser funcionário em uma empresa de transporte e um belo dia teve a ideia de fazer um jornal de classificados com distribuição gratuita para a cidade onde quem pagava os anúncios eram as próprias empresas que desejavam expor seus trabalhos. A partir daí surgiram solicitações para fazer trabalhos gráficos e patrocinadores. Maicon deixou a empresa de transportes e com a esposa começaram a focar na gráfica. Como a demanda era tanta, deixaram o jornal. Atualmente eles têm duas plataformas de eventos online e Maicon criou a empresa Kacom Design e passou a ser a referência na cidade, onde a loja deles, a Eloset, tem mais de 8 mil avaliações. A atriz Gisele Soares faz um ensaio sensual. Depois de sofrer com a crise de ansiedade e engordar 5 quilos durante o período de isolamento devido à pandemia, a atriz apresentadora Gisele Soares curte Barra Grande no litoral do Piauí, seu estado natal. Além de aproveitar os belos dias no resort, a artista pousou para as lentes do fotógrafo Diego Araújo, exibindo novamente a boa forma. Gisele assinou o contrato com a TV Antena 10, afiliada da Record no Nordeste. Temos agora um convidado ilustre. Fala aí, Luiz. Oi, Jarbas. Oi, pessoal. A live com a Irlanda de segunda-feira vai ser uma entrevista especial com o ex-deputado Jean Wyllys, por isso ela vai ser às 18 horas. Como todo mundo sabe, o Jean Wyllys ficou muito famoso pelo Big Brother Brasil, mas ele se transformou depois num político muito combativo. Chegou a ter um incidente com o atual presidente Bolsonaro. Por isso mesmo ele não se sentiu bem na questão da segurança e está morando fora do país. Então vai ser uma entrevista no horário mais cedo. Tenho certeza que ele vai ter muito a falar e a gente vai ter que ter muito a ouvir. O meu acesso pelo Instagram é arroba Luiz Irlanda. Conto com a presença de todos. Obrigado. O youtuber Felipe Neto e o presidente Jair Messias Bolsonaro foram os últimos brasileiros escolhidos pela revista Time como as 100 personalidades mais influentes no mundo do ano de 2020. Antes deles, há mais nove nomes famosos, incluindo os ex-presidentes Lula e Dilma e várias outras personalidades. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi adequadamente descrito na categoria Líderes por Dan Stewart, editor internacional da Time, e que parte de sua popularidade esmagadora este ano foi devido ao pagamento do auxílio emergencial aos mais necessitados. Já Felipe Neto foi descrito por Davi Miranda, congressista brasileiro, como o maior influenciador digital brasileiro de todos os tempos, possivelmente do mundo. Com apenas 32 anos, tem 39 milhões de inscritos no YouTube e mais de 12 milhões de inscritos no Instagram. Acabou! Porém, eu perco ao próximo, que vai ser ainda muito mais recheado de informações. Escreva nos comentários aqui o que gostariam que abordássemos mais. Ah, e não se esqueçam de curtir, se inscrever e clicar no sininho. Sigam o nosso Instagram também, está tudo na descrição. Tchau! Gente, sucesso VIP! Tchau!